Vai ter duas aí, eu não tô bebendo mais Ah, tem que devolver lá Cestão, né? É, vai tomar quente, tá lento? Toda gostosa Olha na geladeira Fala agora Fale pra Laura tirar do freezer e colocar na geladeira Vem aqui, Gustavo Olha como ela rebola, fica me olhando depois Olha agora É, vai tomar quente, tá lento? É, vai tomar quente, tá lento? É, vai tomar quente, tá lento? Ah, né? Taca-lhe pau, morco, véi. Olha, morco, véi. Você pode pegar?